Viva irmãs e irmãos na fé! Estou aqui no tradutor automático do Google, eu copiei a letra do Amazing Grace, que é um louvor muito importante, muito antigo, um dos maiores louvores de todos os tempos. E pus aqui no tradutor para ver a tradução em português automática. Não está 100% perfeita, mas está boa, eu vou ler. Graça maravilhosa, quão doce é o som que salvou um miserável comum. Uma vez estive perdido, mas agora fui encontrado. Fui cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que me ensinou meu coração a temer e graça meus medos aliviados. Aliviados não está bem traduzido, aqui o original vê-se, and grace my fears relieved. Isto é muito engraçado aqui. Foi a graça que me ensinou o meu coração a temer e foi a graça que o meu medo aliviou. É muito interessante. Na verdade é um grande verso. é a graça que me ensinou o meu coração a temer e foi a graça que o meu medo deixou de temer. Qualquer coisa assim destino. Quão preciosa esta graça é. Aqui diz parecia, não é parecia, é a pira. A pira é aparecer. Portanto, quão preciosa essa graça aparece ou aparecida, qualquer coisa assim. A hora em que acreditei pela primeira vez, exatamente. Quão preciosa essa graça quando aparece na hora em que acreditei pela primeira vez. Assim é que está bem. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas eu já vim. Eu já vim para o Senhor, claro. A graça trouxe-me para o Senhor. Isto sou eu que estou a comentar a letra. Esta graça me trouxe seguro até agora e a graça me levará para casa. O Senhor prometeu o bem para mim, sua palavra segura, minha esperança. Ele será meu escudo e porção enquanto a vida durar. Sim, quando esta carne e coração falharem e a vida mortal cessará. cessará. Cessará aqui no original. In mortal life shall cease. Não é cessará. E quando a vida mortal cessar. Não é cessará, é cessar. Ou seja, enquanto a vida durar. Mas depois logo vai cessar. É isto mais ou menos. Eu possuirei dentro do véu. Ou seja, quando a vida acabar, eu possuirei. Dentro do véu que se vai lançar sobre a carne que é a morte. Mas não há morte. Há uma vida de alegria e paz. Há vida eterna. Há ressurração. A terra logo se dissolverá. Dissolverá como neve. O sol deixa de brilhar. O meu Deus me chamou aqui em baixo. Será para sempre o meu. Quando estivermos lá há 10 mil anos brilhando como o sol, não temos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começámos. Esta parte aqui é muito curiosa. Quero ver o inglês como é que está. Pois, eu acho que percebo mais ou menos o sentido. O sentido é este. Quando estivermos lá. Ou seja, lá na eternidade. Não interessa se passou 10 mil anos ou 100 mil anos. Estamos na luz do Senhor. Por isso brilhando como o sol. O sol do Senhor. Não é o sol físico aqui da matéria, da galáxia. Não, não é este sol. É o sol. O que está por detrás do sol. O verdadeiro sol que é o Senhor. O Senhor é que é o verdadeiro sol. Aí não temos menos dias para cantar louvores do que quando começarmos. Nós aqui, nós temos os nossos dias contados. Vamos pensar que temos 100 anos para viver. Se começarmos a cantar louvores aos 50, só temos 50 anos para cantar louvores. Mas lá na eternidade, não. Porque a eternidade é eternidade. Não há contagem. Então, se começarmos a cantar louvores, é eternamente cantar louvores. Não temos menos dias. Eu acho que o sentido é este. É lindíssimo. É poesia da melhor. Eu estou a aprender este louvor, a Mason Grace. Estou a aprender a tocar no piano. Vou fazer a minha própria versão, claro. Eu não gosto de copiar nada. Gosto de fazer a versão que vem de inspiração do coração pelo Senhor. Não é? Portanto, nós temos que pôr o nosso sentimento. Não é uma questão de arrogância, de querer fazer diferente. Não. Nós pomos o nosso sentimento. Nós pomos aquilo que sentimos. Não podemos sentir com aquilo dos outros. Mas esta letra é muito boa. É claro que eu vou pôr aqui uma ou outra palavra diferente. Este aliviados não é aliviados. Este parcia não é parcia. Há aqui uma série de coisas que eu vou... Agora vou copiar isto. Vou escrever à minha maneira. E depois vou cantar à minha maneira. Mas sem desrespeitar o louvor. É evidente. Nós temos que respeitar o louvor que foi feito por pessoas que já não estão cá entre nós, que estão no céu. Estão a viver em espírito e verdade. Espero que tenham gostado deste louvor. E que a paz serena da presença do Senhor seja com todos nós.